Rosa, você encolheu minha camisa. Essa camisa é do Carlton. Opa! Canhão de marshmallow! O Sérgio quer! Nossa, eu tô faminta! Ah, ah, minha querida, antes do jantar, não. E nada de sorvete pra vocês também. Essa ficou direitinho. Vovô, esse macaquinho é meu! Já chega, fora! Saiam todos da minha cozinha ou o jantar não vai ficar pronto. Você também, Sérgio. Ah, puxa! Aquela oferta era limitada. Pedido pronto, um de porco e um doce. É o meu! A vovó tá vindo! Se escondam, se escondam! Vovó, oi, oi. Olha só, eu achei que estivesse fazendo consertos. Estava. Estou indo na loja do Jack pra comprar mais peças. Bob, você precisa do troninho? Quê? Não! Na verdade, preciso. Tchau! Beleza, gente. É óbvio que temos que melhorar. Temos que ter sentinelas, sinais, codinomes... Legal, bem profissional. E não podemos ir todos juntos. É muito arriscado. Então, um de nós vai comprar pra todo mundo. O que acham? Tá! Aí, blogueira, tá na escuta? Mamã grande tá indo pra base. Entendido. Homem-mercado, espere pelo meu sinal. O professor está zarpando. Tamales. Socorro! Eu acho que eu vou bater na mamã grande! Não! Os tamales foram embora! Deixa comigo! Poxa vida! Faram bem na frente do nosso prédio. E a vovó tá na janela. Vamos precisar de outro plano. O ninja tubarão pantera furacão tá posicionado. Carl, você só tem um codinome. Fica aí e espera o nosso sinal. Oi, vovó. Podemos picar as cebolas pra você. Desculpa um pouquinho. Obrigada. Eu já estava cansada de ficar em pé. Pode relaxar. O Bob já tá com tudo sob controle. Já cuidamos da mamã grande. Hora de testar minhas habilidades, ninja. O Lamento Ninja! Slayze do dragão. Passinho, passinho, passinho. Corta! Chute, chute, Karatê! Carl, para de brincar. Meu querido, as cebolas são fortes demais para os seus olhos sensíveis. Não, não. Eu tô... Eu tô tranquilão. Tudo bem. Então estou indo na loja do Jack pra comprar uma mangueira nova. Mangueira, nós temos um problema. Mamã grande acabou de sair. Ah, vovó! Rápido! Preciso de um dos seus remédios famosos pra curar essa alergia. Ah, são três de frango e três de porco. De porco acabou. Pega de frango. Não, de carne. Podem procurar melhor. Vou tomar uma decisão executiva. Cinco de carne e cinco de frango. Ah, acabei de lembrar que coloquei o remédio no parapento da janela. Não! Não! Vovó, espera! Acho que eu já tô melhor. Ah, vocês têm cartão fidelidade? Não! Não, vovó! Eu tô bem! Incrível! Ah, valeu a pena. Muito bom! Tá uma delícia! Bom trabalho, gente! Nós conseguimos! Ah, peguei! Tamales de fora! Rápido, pega a câmera! Já salvei na nuvem. O que você quer, Sérgio? Você quer um tamale? Ah, tô pensando maior. Ah, um clássico. Ah, nem pensa nisso. Sérgio, chegou um liquidificador e um travesseiro pra você. Você pediu um cartão de crédito de novo? Não, vovó. Esses são os presentes de aniversário atrasado de todos nós. Mas o aniversário dele é daqui a seis meses. É, pelo quase aniversário. Ah, o que eu posso dizer? Querem me mimar. 70 dólares pra um canhão de marshmallow. Ah, é um preço pequeno a pagar. Compra logo. Mais bolhas pras minhas amigas. Fiji parece legal. Ou talvez Brasil. Agora ele quer ir pra Fiji. Como vamos conseguir pagar as passagens pra Europa? Fiji não fica na Euro... Ah, isso é ridículo. Relaxa, tio. Eu tenho a solução de todos os nossos problemas. Oi, pai. Como estão as coisas? Está tudo bem, filha. Estou fazendo um teste com as fezes de morcego. Maneiro. Só uma perguntinha. O Sérgio pode ir te visitar no Peru? É claro, filha. Ele pode ficar o tempo que quiser. Não é, pessoal? Viu? Concordaram? Valeu, pai. Boa sorte com as fezes. Tchau. Eu já volto. Para o Peru. Ei, Sérgio. Vem aqui no porão. Temos o seu próximo presente. Ah, é o meu casaco de pele. Pega ele. É uma armadilha. Para de resistir. Só está piorando as coisas. Não vou desistir. Ele está fugindo. Atrás dele. Cuidado. Ele está com o canhão de Marshmallow. Vou usar minhas habilidades ninja. Carlota, vamos cercar ele. Ah, tomei isso. Desculpa. Socorro. Quer ir me mandar para a Loide. O que está acontecendo? Estão ficando loucos? Ela tem razão. Estamos loucos. Não acredito que estamos tentando nos livrar do Sérgio por causa de algo tão bobo. Gente, temos que falar a verdade. É, você tem toda a razão. Conta você. Obrigada. Vovó, nós temos comido aqueles tamales do outro lado da rua. E o Sérgio estava ameaçando contar, a não ser que fizéssemos o que ele mandasse. É, mas a gente nunca devia ter mentido para você. Nós sentimos muito. Desculpa. 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 Eu ainda estou pregerido, doutor. Então, o que vocês gostam naqueles tamales? São melhores do que os meus? Oh, é... Está bem. Eles são melhores que os seus. Me desculpa. Não faz a gente comer comida congelada. Que bom saber que vocês adoram os meus tamales. O quê? Gabi, a dona do caminhão dos tamales está usando a minha receita. Desde quando você dá as suas receitas? Bem, fizemos uma troca. O marido dela é dono da loja do Jack, então ela ficou com a receita e eu tenho um desconto vitalício das ferramentas. Ainda bem que não está pagando o preço total dessas ferramentas. Os meus tamales deliciosos estão pagando por elas. Muito obrigada. Ah, um final feliz. Bom, vou para o meu quarto. Espera um minuto. Fazer isso com a sua família? Coisa muito feia, Sérgio. Acho que eu sei de uma maneira para o Sérgio se redimir. Sérgio, precisamos de mais gelo. Tô indo, tô indo. Obrigado. Mais água gelada, por favor. Depois pode passear com o Lalo. Sérgio, me passa a geléria. Sérgio, não esqueça da minha água gelada, por favor. Nossa, que exigentes. Prefiro ir para o Peru. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.